De acordo com o projeto, o cuidador é um profissional que realiza funções de acompanhamento e assistência voltados exclusivamente à pessoa idosa. Com a qualificação desta profissão, os pacientes da terceira idade irão ganhar uma melhor qualidade de serviço. A gente tem que prestar atenção nesse cuidado com esse paciente. Ele é classificado um paciente de uma complexidade delicada para nós. E como enfermeira, a gente indica que qualquer pessoa que vá conduzir algum cuidado com esse tipo de paciente, ele tem que ter no mínimo um conhecimento científico, técnico, para estar manuseando com esse paciente. A lei determina que os cuidadores de idosos devem prestar serviços na casa do paciente, em instituições de longa permanência, hospitais e centros de saúde. E estes profissionais devem realizar as seguintes tarefas. Se esses devidos cuidados forem tomados com os pacientes, eles podem ajudar a minimizar as doenças, É um paciente que exige do nosso conhecimento pela debilidade dele, pela falta de locomoção, por ele estar debilitado. Então é um paciente que exige do nosso cuidado no sentido de cuidado. A parte psicológica, o idoso, ele tenta, ele volta a ser criança. E a gente quer esse cuidado humanizado para ele, cuidar de um ser humano que já passou por a sua tarefa toda diária, a sua vida de correria, que já educou seus filhos. E a gente quer voltar para ele com essa tensão de humanização. Dona Ana é cuidadora de idosos há sete anos e já trabalhou na casa de alguns pacientes. E ela conta como é o dia a dia nesta profissão. É corrido, é corrido. O idoso dá trabalho. O idoso dá trabalho. O idoso, ele, assim, ele exige muito da gente. Muito mesmo. Muito. A aprovação do projeto de lei se torna ainda mais importante, uma vez que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Hoje existem no país 20 milhões de idosos, sendo 32 para cada 100 jovens. A estimativa é que no ano de 2050, existam no país cerca de 63 milhões de idosos, sendo 164 para cada 100 jovens. Nós estamos num país onde a população está envelhecendo e a gente está precisando de pessoas qualificadas e competentes para cuidar da população mais idosa. A unidade do Senac, em Pouso Alegre, em parceria com o Pronatec, oferece curso de cuidador de idosos gratuito à população. Mas a professora Natália afirma que, mesmo assim, a procura é pequena. E ela acredita que, com a exigência da qualificação profissional, aumente o número de interessados pelo curso. Porque isso vai ser um ponto-chave. As pessoas só vão poder trabalhar se tiverem a qualificação. E é o que já está acontecendo hoje.